E oi, em gratidões de amigos, me atingirão com desdém Trabalhei, lutei, venci, me esforcei como ninguém Depois de ganhar, perdi, porque trabalhei por quem? Só quis ver minha desgraça, morder a mão que me abraça Eu não farei com ninguém Só quis ver minha desgraça, morder a mão que me abraça Pois não se faz com ninguém Em gratidões de amigos, me atingirão com desdém Sendo invejoso a cobiça, deixa injustiçada alguém Falha na terra a justiça, do céu providências vem Ô amigo desleal, por que fazeis tanto mal? A quem te fez tanto bem? Ô amigo desleal, por que fazeis tanto mal? A quem te fez sempre o bem? Os bons de gado, canal que valoriza a cultura do vaqueiro nordestino Inscreva-se e não perca os próximos vídeos A quem te fez tanto bem? A quem te fez tanto bem? A quem te fez tanto bem?